Música Saiba agora o que observar no céu esta semana a olho nu. Júpiter, Marte e Vênus continuam visíveis durante a madrugada. Júpiter é o primeiro a aparecer surgindo a leste na constelação de Leão a partir da uma e meia. Em seguida vem Marte, visível também a leste, a partir das três horas, na constelação de Virgem. Por fim, às quatro horas, aparece Vênus, o mais brilhante dos planetas, anunciando o dia a leste na constelação de Libra. Os grandes observatórios construídos nos Estados Unidos na primeira metade do século XX foram palco de descobertas importantíssimas na história da astronomia. Estes instrumentos ampliaram incalculáveis vezes o tamanho do Universo conhecido. A nossa galáxia, a Via Láctea, mostrou-se ser apenas uma entre bilhões de outros gigantescos sistemas estelares. Na década de 1920, o norte-americano Arnold Shapley mostrou que o centro da Via Láctea estava muito distante da posição do Sol, na direção da constelação de Sagittário, a mais de 25 mil anos-luz da Terra. Para chegar a esta conclusão, Shapley usou a distribuição dos aglomerados globulares, conjuntos que contêm milhões de estrelas antigas. Ele também obteve uma estimativa para o tamanho da nossa galáxia, 300 mil anos-luz. Nos anos seguintes, vários astrônomos continuaram estudando em detalhes os aglomerados da Via Láctea. O suíço Robert Trumpler, então trabalhando no Observatório Leak, na Califórnia, estava interessado em outro tipo de aglomerado, do tipo aberto, que contém milhares de estrelas jovens. Trumpler percebeu um comportamento estranho nos aglomerados abertos. As estrelas dos aglomerados mais distantes pareciam ser muito mais avermelhadas do que as dos aglomerados próximos. Além disso, os aglomerados mais distantes eram menos brilhantes que o esperado para as distâncias em que estavam. Só havia duas explicações possíveis. Trumpler concluiu que a segunda explicação era a mais provável. O espaço interestelar deveria estar preenchido por pequenas partículas de poeira que absorvem e espalham a radiação estelar, tornando as estrelas distantes mais fracas e avermelhadas. A descoberta de Trumpler permitiu recalcular o tamanho da Via Láctea e também a distância até as galáxias vizinhas. Sabemos hoje que nossa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, um terço da estimativa inicial feita por Shapley. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Tchau! 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 Tchau!